A cidade é o nosso lugar no mundo. Aquele lugar onde nascemos, crescemos, vivemos. Lugar onde estabelecemos nossos primeiros contatos com outras pessoas. Onde aprendemos a andar, a falar, a reconhecer coisas, a vivenciar pequenas e dignificantes conquistas e experiências. Lugar que nossos pais escolheram para nos trazer ao mundo. Nossa cidade é nosso lugar predileto para lembranças agradáveis. Eu tenho muitas boas lembranças da minha cidade, dos meus tempos de menino, da minha vida como adolescente, da minha passagem para a vida adulta e a estreia no mundo profissional. Altos é minha cidade por adoção. Nasci, na verdade, em Piripiri, mas passei a viver em Altos aos poucos meses de vida. Lembro ainda dos meus primeiros movimentos em direção ao mundo. Minhas revistas em quadrinhos, os livros iniciais, os amigos de infância. João Kennedy, filho do Seu Lisboa e Dona Terezinha. Flávio Teixeira, neto do Seu Bernardino e Dona Totonha. João, filho de Comadre Fulô e Seu Raimundo. Rivaldo, filho do amigo Pedro Frutuoso. José Milton, José Hilton, filhos do Adelmar Mariano. Zezinho Raulino, filho do Seu Filipe, o Filipão. São muitos amigos. Lembro da feira semanal de sábado, no mercado antigo, das bancas de gêneros diversos espalhadas pelo calçadão, dos cantadores e violeiros na Praça Conegonório, dos poetas de cordel nas calçadas, do velho mercado do mingau maranhense de Dona Odile inesquecível, dos passeios na Praça Conegonório em redor do coreto. Eu tinha medo do fantasma de Conegonório. Disse que está sepultado num daqueles cantinhos perto da igreja, dentro da igreja de São José. Lembro das badaladas do sino aos domingos, chamando para a missa das oito. Da primeira comunhão, dos meus estudos iniciais na escolinha Tio Patinhas da Tia Carmelita, que não pude dar continuidade na época, motivo de força maior. Depois, entrei no primeiro ano A, para a escola Afonso Mafrense, Mário Raulino em seguida, anexo Afonso Mafrense no terceiro ano e o ginásio Pio XII. As brincadeiras de infância, na Maria Mole, na Lagoa da Betânia, bem ali onde fica o atual mercado público. No açude da tranqueira, os saltos mirabolantes, a partir do pé de engazeira, feliz com sua reestruturação, eu estou pelo atual governo municipal. Lembro de minha mãe Anaí, de minha tia Amália, de nossa pequena felicidade cotidiana no imenso casarão da Avenida Francisco Raulino, que abrigava a pensão Nossa Senhora de Fátima. As músicas, a alegria contagiante e vivenciada aos domingos, com toda a família reunida na sala grande, o jardim central onde passavam minhas tardes a brincar, a casa de palha no quintal, a caixa d'água, que usava como cenário para minhas incursões submarinas. A cidade é o nosso lugar no mundo, e por mais longe que se vá, nunca conseguimos nos desgrudar de sua presença. Sinto autos em mim de forma indelével, com suas cores, seu céu azulado, os entardeceres românticos, seus escritores, seus poetas, seus recantos idílicos, como os bairros Maravilha e Santo Antônio, Boca de Barro e Tranqueira, que um dia eu quis chamar de Encantado. Realmente, um lugar de encantos mil. Lembro de quando me perdi na Maravilha e todos ficaram à minha procura por horas a fio e entrando pela noite adentro, perdido e assustado diante do velho da quinta. Conto essa história em meu livro Um Repórter. Tive a graça em ser vereadora de minha cidade por duas oportunidades. Entrei para a política com o propósito de ajudar, mas depois eu percebi que se trata de um negócio muito perigoso, muito complicado. Eu decidi que posso viver melhor e mais tranquilamente. Continuar a desfrutar da minha cidade, dos meus familiares, dos meus velhos amigos de sempre, dos meus conterrâneos. Lembro da primeira vez que fui ao desastre, de quando me falaram da tragédia do Buritizinho. Lembro do meu tio Gonzaga e da sua rebeldia engraçada, de meu tio Durval, contador de histórias, de mãe pequena e sua dedicação sem fim. Tive uma vida realmente abençoada em todos os sentidos. Foi em autos que conheci Pedrina, a mulher de uma vida inteira e para muito além da própria existência. Juntos tivemos o nosso filho Pedro, que é uma criatura formidável sobre todos os aspectos. Bonito, inteligente, bem relacionado. Creio que a cidade me deu muito mais do que eu pretendia conquistar. E aqui passo meus dias na plena certeza de que ser feliz é uma questão de escolha e de lugar. Viva autos nos seus 100 anos. Tony Rodrigues, Além da Notícia. E aí ''Viva autos'' E aí ''Viva autos''